Música Sua refúgio é a glória eterna de Jesus O Rei dos Reis, pretos reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus O clarim que chama os crentes, a batalha já suou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Eis quem glória refugente sobre as nuvens descerá E as nações e os reis da terra com poder governará Sim, em paz e santidade toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim entronizado as nações irá julgar Todos grandes e pequenos o juizão de encarar E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus